Aleluia! Zidane. Eu caí no dope com ele. Chama ele de ser o Zidane. Mas mentir que é o problema. Fala a verdade. Até porque dá pra mentir por muito tempo. Não dá, irmão. Fala, rapaziada. Já vou chegar jogando no ar que a nossa pesquisa braba achou o Carlinhos falando que jogou contra o Messi. Segura aí que a parte 3 está demais. Agora, na humildade mesmo, não tem como não agradecer vocês. Muito obrigado a geral que viu e comentou. A parte 1 e a parte 2 do Carlinhos já passaram de 200 mil visualizações. Isso em um canal pequeno. No que outro dia tinha mil inscritos e está crescendo graças a vocês. Tiveram até canais maiores que fizeram os famosos react do vídeo do Carlinhos. Dando os créditos aqui pro canal. Bagulho maneiro. Eu fui sumariamente marcado pra ver esse vídeo aqui. Acho que dessa vez bateu o recorde. E me mandaram esse link aqui, que é do canal Repórter Mengão. É que o rapaz que fez. E teve também um canal que usou o roteiro todo do vídeo e nem deu crédito. Você não tem vergonha na cara? Faz isso não, que papai vai achar. Você não tem vergonha na cara não, garoto? E agora vamos embora pra parte 3, caralho? Vamos lá, casal aberto. Vamos falar do Carlinhos, cara. Vamos falar do Carlinhos. Eu acho que eu posso fazer um filme então, né? Eu fiz muita merda. Ele merece ser uma série, cara. É, eu conheci. Porra. Aliás, eu fiz coisas que até eu duvido. Rapaziada, já vamos começar com o pé na porta. Simplesmente com uma mentira que nunca, ninguém, tinha desmentido. Nosso Carlinhos falou que jogou contra o Messi. Depois daquela história do restaurante, nossa pesquisa braba achou mais uma historinha do Carlinhos falando do Messi. Vocês lembram do argentino falando, Pô, Carlinhos. Parou de jantar, me atendeu. Ele falou, Pô, Carlinhos, Pô, Carlinhos, Pô, Carlinhos. Pois, dessa vez, nosso Carlinhos foi mais longe. Durante uma conversa, para dar aquele ar de propriedade, ele simplesmente meteu o que jogou contra o Messi. Quer dizer, do futebol, o Messi é um cara que não é tão provido fisicamente, isso visualmente. Entende o que eu estou dizendo? Posso fazer uma máscara para você? Fala, 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 fala. Por exemplo, o Messi, ele é um jogador. Eu joguei contra ele. Eu joguei contra ele. Eu joguei contra ele. Rapaziada, o Carlinhos nunca jogou contra o Messi. Nem no Brasil, nem na Europa, nem nas seleções de base, nem na várzea, nem na praia. Nem na puta que o pariu. Hoje em dia, todo mundo tem informação. É só botar no Google, gente. Mano, a carlinhos é no Google. Tem o Wikipedia meu lá, pô. Descobrimos aqui que o Carlinhos foi o primeiro mentor do Messi e deu, inclusive, o passe para o primeiro gol do Argentino. E não, caralho, esse é o Ronaldinho. E vocês lembram do melhor amigo do Luisito Soares, o francês Evra? O Carlinhos resolveu meter que jogou contra ele quando enfrentou o Manchester pela Liga dos Campeões em 2004. Acontece que o Evra só chegou no Manchester dois anos depois. Caralho! A Liga dos Campeões daí foi o Japão do Manchester United. Porra, o time do Manchester... O lateral esquerdo era aquele neguinho de rápido pra cá que a gente botava ele no videogame, o... Não, eu não jogava videogame. A gente botava ele no videogame, o... Evra! Evra. Parecia o Júnior César. Não, o Evra era do Manchester nessa época. É ele mesmo, pô, tá maluco. É, pô, só você confidei, pô. É, é ele mesmo. É ele. Isso. Pô, não era não, Carlinhos. Em 2004, o Evra tava comendo petit gâteau lá na França ainda. E vocês sabiam que o Carlinhos ficou dois anos em Portugal? Só se foi a passeio. Provavelmente daqui a pouco ele vai nos contar que aprendeu a surfar nas ondas de Nazaré. Ficou quanto tempo em Portugal? De dois anos. A passadinha de mão pra lavar a cara antes de mentir. De dois anos. Carlinhos, vamos lá. Você chegou no Porto em janeiro de 2004. Chegou no Corinthians em janeiro de 2005. Quanto que dá isso, Carlinhos? Pensa. Pensar é difícil, cara. E vocês sabiam que o nosso grande Carlinhos já foi escolhido o melhor jogador do campeonato paulista? Isso é bom que eu falo hoje, pra meus filhos veem. No ano que tu chegou, não foi? No ano que tu chegou? Foi. Nesse ano a gente não ganhou o paulista, mas eu fui o melhor jogador do campeonato paulista. Eu tô com a minha esmulha, mano. Rapaziada, o Carlinhos nunca ganhou o prêmio de craque do paulistão na vida. Inclusive, nesse ano que ele tá falando, ele sequer foi eleito pra seleção do campeonato. Que coisa absurda. Que loucura. Qual que foi o gol mais importante da sua vida? Ah, com certeza o da Liga dos Campeões. Qual o gol? Mas era o que? Era a Semi? Era a final? Não, foi na final. Foi o primeiro gol do Carlinhos. Não teve nenhum gol anterior. Eu tinha feito outros gols, mas esse aí pra mim foi... Tinha feito outros gols. Tinha feito outros gols. Não, Carlinhos. Você nunca fez outro gol na Champions na tua vida. Você fez o gol na final, que já é coisa pra caralho. Pra que inventar, meu filho? Para com essa porra aí, meu irmão. Fala, Alta, para. Eu tenho o dom de convencer as pessoas, porque assim, eu boto a realidade. E o que vale pra mim é a minha verdade. Rapaziada, olha que bagulho doido. Durante a pesquisa, a gente foi percebendo uma capacidade incrível no Carlinhos de mentir as mesmas mentiras, sempre igual, com a mesma história. Até a hora que deu merda. Eu fui num jogo contra o Real Madrid, e caí no dope eu, Deco, Zidane e Roberto Carlos. Eu caí no dope com ele. Chamei ele de ser o Zidane. Assim, eu tava com a vontade de mijar do caralho, eu fiquei segurando o meu mijo só pra ficar perto dele. Pra ficar no meio. Aí eu todo apertado, falei, não vou sair daqui nem... Pô, você pode trocar a camisa comigo? Pô, tá maluco? Toma aqui. Ele me deu a camisa, o caralho. A camisa é essa pra não falar a camisa aí, mulher. Não, até a camisa ela prendeu. Essa camisa do Zidane deve valer pra caralho. Porra, porra. E a ideia é que não entregue direito, tá? Quanto custa essa camisa do Zidane que ele falou? Não. Um milhão de reais. Até aqui tudo certo, né, rapaziada? Mentindo certinho, igualzinho. Jogando bonito. Mas olha que merda quando dá pane no sistema. E ele fala português fulândido, tá? É mesmo? É nada. Perguntei pra ele assim, cara, tu jogou salão? Aí ele fala assim, joguei. Carlinhos, deu ruim. Eu acho que tu esqueceu. Tu já tinha falado em outro podcast sobre esse assunto, irmão. E outra coisa que eu tenho a maior curiosidade, se um dia eu encontrar com o Zidane, se um dia eu encontrar com o Zidane, tu jogou salão, irmão? Não é possível passar o pé na bola daquele jeito, com as duas pernas. Eu não sei se na França os caras jogam salão. De verdade, eu queria saber. Carlinhos, fala pra nós. O Zidane te contou que jogava futsal enquanto fumava um cigarrinho contigo? Ou você tem uma grande curiosidade de saber se o Zidane jogava futsal? Que loucura é essa, me diz? É loucura. Ai, que loucura! Eu amo o Vipotril. E vocês sabiam que o Carlinhos é o mais novo na história desse planeta Terra a ganhar uma Champions? Nem eu. Sabia que eu sou o mais novo na história do mundo. Eu vou perguntar pra ele. É mesmo? Na história do futebol todo. De ter feito gol na final da Champions League? Não, eu sou o mais novo a ganhar. Na história... O mais novo da história do futebol a ganhar a Liga dos Campeões. Na verdade, Carlinhos, o mais novo foi o Canu. O segundo, o holandês Patrick Kluivert. O terceiro, o Cacilhas. E o quarto, o Sidorff. Pô, irmão, tu sabia que eu sou o mais novo do mundo da Liga dos Campeões? Na história. Eu tô na história do futebol. Eu entrei pra história do futebol. Ué, eu tô na tua cabeça. Você não foi protagonista no futebol do Brasil. Eu tô na tua cabeça. E não é só no Brasil não, é no mundo. Eu tô na história do futebol. Tem gente que não aceita, mas eu tenho que aturar, porra. Vocês vão ter que me engolir. Quando eu tô bem de cabeça, porra, aí eu sou o melhor. Aqui eu posso falar. Aí eu sou o melhor. A importância da humildade. Olha onde você tá com falta de humildade. Tome distância soberba. E a soberba precede a queda. Que sabedoria, hein, meu nobre cavaleiro da verdade. Qual foi teu primeiro jogo? Foi contra quem, né, mulher? No Porto ou na Champions? Na Champions, na Champions. Na Champions já foi logo o Manchester. O Manchester. Lá? É. Porque assim, jogar mesmo de início foi o Manchester. Assim, eu tinha jogado outros jogos, mas entrado. Caralho, Carlinhos. Até quando parece que tu vai falar a verdade, tu é algum jeito de mentir, irmão. Você não tinha entrado em nenhum jogo na Champions. Até porque na fase de grupos, você tava um pouquinho longe da Europa. Mais ou menos uns 10 mil quilômetros no Brasil. A nossa chave era Porto, Real Madrid, Olimpídeo de Marsella. Partizão de Belgrado, se eu não me engano. Esse foi o nosso caminho de primeira faca, tá? Tá. Pô, tu joga contra o Real Madrid aqui, faz. Foda. Pô, vida. Foda, foda. E rapaziada, sabe aquele amigo que quando sai todo mundo pra tomar uma cerveja no bar, o cara não deixa ninguém falar e quer contar a história o tempo inteiro? Pode chamar ele de Carlinhos. A gente sentava pra conversar, até hoje ele é assim, a gente sentar aqui pra conversar, que 10 pessoas, ele fala, ele pergunta, ele responde. E ninguém fala, só ele que fala. A gente fica, pô, Faustão. Pô, deixa a gente conversar, irmão. Posso terminar de falar aqui? Não tá na ferenda pra vuna, não. Posso terminar de falar ou não? Tá pensando na ferenda pra vuna, irmão. Ó o Pedro. Se eu entrevistar ele daqui, mano, é só ele que fala. Eu falei, Carlinho, pô, tu tá chatão, mané. Só fala assim pra ele, assim, é igual a música do Belo, né? O Belo não precisa nem cantar. Vai! É, o caso aberto é aqui, ó. Vai! Vai, galera. Deixa ele, é duas horas parando. Então toma essa seleção de corte, melhor do que o vôlei brasileiro na época do Bernardinho. É discussão braba aí, hein? Que discussão? Fui falar, tu me cortou. Falar e eu não falei, pô. Não consegui porque... É que aqui você não tem brecha, que a gente fala pra caralho, a gente fala pra caralho. Eu não digo nem mais mérito, é a confiança do treinador. Às vezes o treinador tem... Mas tu concorda que se o cara confia no atleta? Tem a ver um pouco na minha concepção? Ah, é que assim, eu quero que vocês me entendam. Fui lá, valeu? Fê, isso foi dez. Mas tu lembra de nove. Foi nove, foi nove. Fui lá, eu jogo essa colega na cara. Eu tô falando que me deixa terminar. Tá, desculpa. Você me falou uma coisa que... Agora deixa eu pensar aqui no Melhor do Mundo. Não falei pra outra coisa. Rapidinho, só te contar. Antes do... Porque assim, a primeira coisa que seduz é a música. Pô, pensei que tu ia falar mais, cara. Tem que falar mais, tá tímido. Caralho, o Carlinhos é pica. Ele contou o maluco podcast inteiro, no final falou que ele tinha que falar mais. Mas aí, o bagulho ficou doidão mesmo, quando o Carlinhos encontrou outra peça rara igual ele, que só quer falar e não quer ouvir. Olha o papo de doidão de botequim que ficou, na moral mesmo. Ih, é isso aí. Eu sou mais que ninguém. Isso aí, eu vou te gerar mais, não? Eu tenho um sou suficiente para o bebê. Como é que eu falo é pobre? Sou rico, sou pobre, sou pobre. Eu sou um carlinhos. As pessoas têm dinheiro. Não, 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 tá apertado. Apertado no caralho, porra. Apertado é pra mim, que eu tô duro. Eu tô desempregado. Não, mais ou menos, agora é o meu momento. Rapaziada, que bagulho inacreditável. Isso é conversa de botequim, pô. Esse maluco era tão peça rara falador, que o Carlinhos pôde devolver a zoação que ele recebia dos amigos, do Faustão. É só ele que fala, a gente fica, pô, Faustão. Me dá vontade. É atmosfera, é tipo... Porra, tu não deixa terminar o Faustão, irmão. Porra. Faustão, deixa eu falar um pouco. O que vai? Ô, louco, meu, caralho. Ô, louco, meu! E lembra daquelas historinhas bem higiênicas da parte 1 e 2? Do Carlinhos pegando seu próprio cocô com a mão e jogando na parede? Ou ele mijando nos companheiros de Corinthians dentro do ônibus? Que porra é essa? Nossa pesquisa encontrou mais alguns casos dessa fina educação. Fala pro rapaz ser mais higiênico. Muito... Aí, no outro lado, tem o rebanheiro, né? Tá, tomou banho, todo mundo tomando banho, pô. Aí vem o caso já assim, correndo. Abaixou assim, ó. Aí cagou no... Lá no boxe, tá ligado? Aí, geral. Qual é a causa da minha telha? Quê? Não consegui chegar no banheiro, não, mano. Tive que cagar aqui mesmo. Cagou no boxe! Fala pro rapaz ser mais higiênico. Aí, já vou deixar um recado aqui pros meus amigos. Se algum dia algum amigo meu usar minha escova de dente, irmão... A gente vai cair na porrada, Serinho. Um dia, eu... Se eu tinha saído do quarto, eu levantei e fui escovar meu dente minha escova molhada, mano. Coincidência, né? Outro dia, mesma coisa. Eu falei, porra, Carlinho. Porra, Casalberto. Tá escovando dele? Tá escovando com a porra com a minha escova, brother? Pô, Fernandes, a gente é irmão, não é irmão, pô? Qual o problema? Eu acho que é o Léo Lima, pô. Léo Lima, pô. Esse foi no Mirador. Eu acho que é o único camiscova, porra. Aí tu falou... Pô, Fernandes, a gente não é irmão, cara. Eu falei, vai tomar no irmão, cara. Pô, Carlinho, vai tomar no banho, cara. Ele achou que era normal mesmo. Qual o problema, pô? Escova o dente uma vez por rir. Pô, escova o dente uma vez por rir. Pô, é só demais. Não adianta. Ah, que nojo. Eu não escovo o dente nunca. Eu não gosto de escovo o dente, não escovo o dente. Como muitos dias que eu tive sorte, pô. Joguei quase 20 anos, 20 anos de sorte. Como é que tem 20 anos de sorte? Fala que eu dei sorte. 20 anos de sorte é muita sorte. O cara tem 20 anos de sorte em uma carreira... 20 anos de uma carreira no mais alto nível, Carlinhos? Vamos dar uma olhada nisso aí. Chegou a hora, rapaziada. Vamos para a retrospectiva passando por todos os times que o Carlinhos jogou, exceto o Fluminense, que foi o clube formador. Porque é time pra caralho. Vamos analisar se isso é uma carreira de tanto sucesso como o Carlinhos adora dizer. Se você escutar o Carlinhos falando sobre a passagem dele no Porto, você vai imaginar que foi um Ronaldo fenômeno. Mas a verdade é que foi uma passagem bem conturbada. Nosso Carlinhos teve muita estrela e meteu o gol mais importante que ele podia fazer. Mas ele arrumou tanto problema, tanto caô, que ele conseguiu ser afastado pelos dois treinadores que ele teve, inclusive o Mourinho. Com só um ano que ele tinha chegado no Porto, os caras decidiram que não dava mais pra aturar. O Carlinhos teve uma briga com o novo treinador de praticamente cair na mão. O grande lateral, Leandro, conta um pouco dessa história pra gente. Eu peguei o Carlinhos no Porto. Quando eu chego no Porto, ele tá indo. Abraçava o presidente lá, chegava lá, apertava o saco do presidente. Eu apertava o saco do presidente assim, pegava assim, ó. Teve uma situação também que ele brigou com esse treinador que eu cheguei, que era o espanhol. Ele tava brigado com o treinador, com o espanhol. Discutiram, foi afastado, o caramba. Carlos Alberto entrou pra um lado e o treinador pro outro. No corredor, ele foi pra cima do treinador. Caralho. Ele acabou lá, fora acabou, aqui não. Foi pra dentro do treinador, filho. Caralho. Ele não teve mais jeito, não. Ele teve que... Ah, não dá pra trabalhar com ele, não. Caralho. É, maluco, pô. Resumindo, então, a rápida passagem do Carlinhos no Porto. Carlinhos meteu o gol mais importante que ele podia ter feito. Porém, ele só fez cinco gols ao longo de um ano. Só foi titular nos primeiros seis meses. E uma parada interessante é que ele nunca conseguiu fazer uma temporada completa na Europa. Na temporada que ele teve a alegria de ganhar a Champions, ele chegou na metade. E aí, quando começou uma nova temporada, a paciência do Porto dourou só seis meses. E Carlinhos acabou voltando pro Brasil. E tem jogador brasileiro que briga com isso. Por isso que bate lá e volta. Mais um fruto da nossa pesquisa Pica das Galáxias foi descobrir o apelido que o Carlinhos tinha lá em Portugal. Feijão. Porto, o meu apelido era Feijão. Procubinha feijão direto. O cara da minha cabeça, quando eu não tinha cabelo, eu não tinha cabeção. Quer dizer que é mais conhecido como Feijão. Lá, pelos jogadores. Qual é Feijão? A imprensa também te chamava de Feijão. Eu achei várias matérias de jornais portugueses te chamando assim. Como o Porto não queria mais o jogador... Porque meu próximo caminho era um Barcelona ou Real Madrid. Na verdade, Carlinhos, você foi pro Corinthians. Porém, no Corinthians, Carlinhos também teve problemas. Durante uma partida da Sul-Americana, ele ficou revoltado ao ser substituído ainda no primeiro tempo. Discutiu, bateu boca com o Leão. E o Leão, que também era um cara de personalidade extremamente forte, garantiu que ele nunca mais jogaria com a camisa do Corinthians. E pra sorte do Timão, eles encontraram uns gringos desavisados que pagaram caríssimo no Carlinhos. Guardem muito bem essa informação. Aos 22 anos, foi a última vez que um clube conseguiu vender Carlinhos. Nunca mais nenhum time pagou um real que fosse para comprá-lo. Depois dessa compra, que até hoje os alemães se arrependem, inclusive, como vimos, elegeram a pior contratação da história do futebol alemão... Meu palo na sua mão. Deu ruim pro Carlinhos bem rápido. Dessa vez, o bate e volta do nosso monstro conseguiu ser mais rápido ainda. Em seis meses, ele já tinha conseguido brigar com um companheiro de equipe, brigar com um técnico, faltar treino, e até um caso de polícia numa festa que ele deu na casa dele. Você é moleque! Em seis meses, os alemães desistiram e acharam que não dava mais. A partir daí, começa a longa peregrinação de empréstimos do nosso monstro. Os times não compravam o Carlinhos, eles contratavam por empréstimos. E aí, eles iam tentando a sorte. A longa jornada de empréstimos do Carlinhos começa no São Paulo, que na época era uma pica e treinado pelo monstro Muricy Ramalho. O problema é que o Muricy, com o jeitão dele, levou só três meses para afastar o Carlinhos em definitivo. Carlos Alberto no São Paulo. Vamos falar de nível técnico, mas tudo durou muito pouco. No início de abril, Muricy Ramalho afastou o Carlos Alberto. Ele é crebão ainda, hein? Ele é crebão ainda, hein? Muita rudinha, muita fofotinha. Acabou o treino, ele foi pra lá. Eu tava já no período de fazer gelo, né? No final de tratamento. A esteira ligada, a 10 por hora ali. Cadê o Carlos Alberto? O que ele fez? Ele foi na cozinha, catou um pratinho de carne, posicionou do lado e caminhando na esteira, pegando a carne. Aí o Rosan, você lembra? O Rosan deu um tapa no prato de carne. Some daqui! Ele falou, poxa, o que tem? Você tá precisando de emagrecer? Você tá comendo carne? Conversa, Zé, você não consegue muita coisa. Você tem que trabalhar. Agora nós tínhamos um problema. O São Paulo mandou o Carlinhos embora e o clube alemão não tinha a menor intenção de utilizá-lo. E assim, porque eu também não podia voltar pra Alemanha, porque eu tive o estresse lá com o treinador meu na Alemanha, né? Então eu não podia voltar pra lá. Mas o São Paulo eu gostaria de ter ficado mais. Pô, o São Paulo me mandou embora, eu vim botar fogo. A solução foi um novo empréstimo. Dessa vez para o Botafogo. Onde já parecia um pouquinho mais volumoso, Carlinhos acabou tendo problema ao dedar o cu de Hever. Por incrível que pareça, essa dedada acabou causando a saída de Carlinhos do Botafogo. Passando a mão nas nádegas do zagueiro Hever. Seu sapato, seu bandido. Verdade. Por essa dedadinha, Carlinhos acabou sendo punido em oito jogos de suspensão. E só faltavam nove jogos pra acabar o Campeonato Brasileiro. Assim, Carlinhos decidiu que em vez de treinar, preferia antecipar suas férias. O pessoal voltará na última rodada do Campeonato Brasileiro. Eu falei isso, eu peguei oito jogos, eu falei, vou voltar pra quê? Pra pro Natal? Foi isso que você falou. Aí eu fiz as contas. Cheguei pra essa época de final do ano, falei, pô, fica treinando lá em Niterói. Ó, Leifrango, obrigado, rapaziada. Ligou lá, não dá pra dar. Agora, novamente, tínhamos um problema, porque Carlinhos deixou o Botafogo, mas o clube alemão continuava sem a menor intenção de utilizá-lo. Como nenhum time brasileiro da primeira divisão contratou o Carlinhos por empréstimo, a solução foi jogar a segundona mesmo. Série C por Fluminense, que pra mim é derrota, tá? Título que você mais comemorou. A Série B pelo Vasco. O Vasco caiu quatro vezes, e é a quinta Série B que ele joga. A única vez que subiu o campeão foi na nossa jurisdição. Série C por Fluminense, que pra mim é derrota, tá? Caralho, Carlinhos. Pra quem quer humilhar o Roger Flores porque ganhou a Série C, você até que é bem felizinho de ter jogado a Série B, hein? Tirou até onda todo orgulhoso que de todos os quatro rebaixamentos do Vascão, só foi campeão no teu ano. Depois de ter essa grande honra para qualquer craque do futebol mundial que é jogar a Série B, finalmente chegava ao fim seu contrato com o Werder Bremen. E o clube alemão queria tanto se livrar de Carlinhos que aceitou liberá-lo antes do final do contrato sem nenhum pagamento financeiro. Afinal, os grandes craques do futebol mundial, como Carlinhos, sempre são liberados de graça. O problema é que pouco depois do Vasco oficializar a contratação de Carlinhos como seu jogador em definitivo, ele brigou com o Dinamite. E essa briga deixou o clima insustentável. E aí que eu me segui, só que eu não posso falar isso como presidente do clube, eu tenho essa consciência. Só que naquele ímpeto da minha juventude, quem me controlava? Falei, pô, Roberto, tu não manda nem na tua casa, tu quer mandar no Vasco? Então o Carlinhos precisava ir pra algum time. Dessa vez, o corajoso foi o Grêmio. Mas a aventura durou bem pouco. Em menos de três meses, Carlinhos já tinha sido demitido. Carlos Alberto ainda não conseguiu se firmar como titular da equipe. Não teve boas atuações no meio campo e pediu para jogar no ataque. Expulsões e lesões. Olha que bonito o título dessa matéria de um jornal da torcida tricolor. Carlos Alberto, um problema a menos. Respeito da fama de bad boy, você disse, olha, isso aí acho que vai me acompanhar até o final da carreira. Pode baixar o dedo, por favor? Não precisa apontar. Então você tenha cuidado com o que você afirma. Ah, e você também, por favor. Abre aspas. Era um fim imprevisível a saída de Carlos Alberto. Não havia como prever outro futuro para o Meia, que nunca engrenou com a camisa do Grêmio e sempre causou polêmicas e mais polêmicas extra-campo. Enfim, foi um alívio. Eu tava no Grêmio, né? Eu falei assim, Douglas, tá acabando a cerveja. Ele, pelo amor de Deus, velho, começa a ficar tenso. Aí eu falei assim, então vamos no posto comprar. Aí ele falou, eu vou dirigindo que você já tá mais ou menos. Eu falei, tá bom, então você dirige meu carro. Ah, chega no posto, o carro era gasolina. Mano, o cara mete diesel dentro do meu carro. Passou minha cachaça. Eu falei, Douglas, eu fiz essa porra aí e bota a porra da gasolina normal. Opa do Douglas. Resumindo, rapaziada, o Carlinhos e o Douglas beberam até a cerveja acabar. Aí dirigiram até o posto e fizeram essa merda. Como vocês acham que o Carlinhos resolveu? Opção A, fez igual qualquer adulto no mundo faz. Resolveu seus problemas. Opção B, ele liga pro diretor de futebol do Grêmio pra resolver um problema que ele arrumou enquanto estava alcoolizado. Mãe, acabou o papel! Criou muitos problemas. Tem um episódio muito engraçado com o Carlos Alberto comigo. Toco o meu telefone duas horas da manhã. O que que houve, Carlos Alberto? César, eu preciso te dizer uma coisa. Tô muito bravo porque botaram... Ele tinha ido num posto de gasolina e tinha um posto de gasolina no carro dele que era diesel. Eu tive que sair de casa, pegar ele no tal do posto de gasolina porque ele tava transtornado, mas só pra ver o nível dos problemas. Mãe, acabou o papel! Até o Renato cansou, todos cansaram e decidi, cara, deu, vai embora. Muito ruim demitir alguém, principalmente assim, brigando, né? A gente acabou brigando feio, assim. Você tá demitido. Agora, novamente, nós temos um problema porque depois de menos de três meses, o Grêmio mandou de volta pro Vasco e o Vasco falou, aqui ele não vai jogar. Sendo assim, a gente precisava de um novo time corajoso e dessa vez foi o Bahia. O time tem um monte de cara maluco. O Carlos Alberto, ele é marrento mesmo, ele é perna. Ele é foda. Que comigo ele se estrepou porque ele pode ser o que for. Eu falei pra ele, no Bahia nós brigou, ele brigou. Amizade! Infelizmente, Carlinhos não apresentou o bom futebol, teve muitas críticas da torcida e ainda recebeu o título do blog Futebol Baiano de Decepção do Ano 2011. Bem que ele tinha avisado em uma entrevista desse mesmo ano que 2011 ainda seria o ano dele. Ganhou até premiação e com isso tínhamos novamente um problema. Eu joguei no mais alto nível, irmão. Finalmente, Carlinhos e Dinamite conseguiram fazer as pazes e Carlinhos foi, enfim, depois de meses, reintegrado ao time principal. A paz dessa vez duraria bastante, certo? Errado! Depois de novos desentendimentos, Dinamite cravou que Carlos Alberto não fazia mais parte do grupo e não jogaria mais com a camisa do Vasco. O contrato de Carlinhos acabou e o nosso craque ficou sete meses sem clube e sem jogar. Até que o poderoso Goiás resolveu apostar em Carlinhos. Como já falamos anteriormente lá no início do vídeo, a passagem não teve nada de brilhante. E acabou a novela no Goiás. O meia Carlos Alberto está fora do elenco. Vamos falar de nível técnico? Tio pra bola, Carlos Alberto isolou, mandou louco. E olhem que lindas palavras do diretor do Goiás. O Carlos Alberto foi a pior contratação que eu fiz. É o reconhecimento nos clubes que eu vou, mesmo passando muito tempo, as pessoas terem carinho por você. Realmente muito bonito esse carinho, Carlinhos. Olha o que o seu ex-diretor no Goiás falou de você. Quando ele veio pra cá, foi uma decepção, como atleta, como homem, como tudo. É bom você dar uma segurada na sua emoção aí. Eu joguei no mais alto nível, irmão. Depois da rescisão de contrato com o Goiás, Carlinhos precisava de um novo time. E quem decidiu apostar no nosso craque foi novamente o Botafogo. Reparem a cara de empolgação e excitação do dirigente do fogão. A sua passagem pelo Botafogo não teve nada de brilhante, mas dessa vez teve um grande título que marca a carreira de qualquer jogador. Carlinhos, nosso monstro, foi rebaixado pra segundona. Eu fico muito triste com a notícia aberta. Eu fico muito triste com a notícia aberta. Depois do rebaixamento, a diretoria do fogão optou por fazer uma grande reformulação no time, dispensando vários jogadores. dentre eles, Carlinhos. Sobe daqui, meu. Sobe daqui, mano. Sobe daqui. Assim, o nosso monstro conseguiu mais um feito inédito. O primeiro craque de nível mundial a ser dispensado de um time rebaixado pra Série B. Depois dessa dispensa, Carlinhos ficou aproximadamente cinco meses sem clube e sem treinar. Tô de férias, minha filha. Vou fazer churrasco até eu enjoar. Até que aparecesse um próximo clube com coragem pra apostar no Carlinhos. E esse clube apareceu. Foi o grande Figueirense. Como falamos lá no início do vídeo, depois de alguns problemas, a diretoria do Figueirense optou por demitir Carlinhos. Pra mim, você tá duas vezes demitido. Carlos Alberto deixou o clube. Clima pesado no escarpé. Uma notícia que teve o efeito de uma bomba por aqui. Carlos Alberto foi desligado do Figueirense. De uma decisão em conjunto da diretoria e comissão técnica que a partir de hoje o Carlos Alberto está desligado do plantel do Figueirense. Alguns anos depois, no podcast do Bolívia, Carlinhos explanou que ele saiu do Figueirense depois de uma briga em que ele agrediu um companheiro de time e o preparador físico. Nada como o espírito de equipe. Amizade! Falei, eu vou pegar ele. Aí quando ele entrou no vestiário, eu falei, toma essas flores. Pum. Aí o preparador físico se meteu por aqui e tal. Depois de mais essa dispensa, Carlinhos, o craque mundial, ficou mais três meses sem nenhum clube. Até que chegasse o último corajoso da lista, o Atlético Paranaense. Mas, como mostramos anteriormente no vídeo, a aventura não chegou a durar nem seis meses. Foi mais uma rapidinha do Carlinhos. Foi flagrado por torcedores em uma festa. A polêmica e o rendimento ruim teriam ocasionado a saída precoce do atacante do time. Depois de mais esse contrato reincindido, Carlinhos chegou à conclusão que era hora de pendurar as chuteiras. Mas ainda deu tempo de dois anos depois uma aventura final. A sua marcante passagem pelo modesto time do litoral do Rio, Boa Vista. Sabe o que eu tava pensando ali? Eu tava com 105 quilos. Porra, mais pesado que eu, cara. E aí, é ou não é uma carreira de sucesso no mais alto nível? Afinal, me diz aí qual craque de talento mundial já não tenha sido dispensado diversas vezes por times médios do Brasil? Minha carreira podia ter ido mais? É. Óbvio. Só que também eu contribuí com um monte de merda que não me permitiu minha carreira ter ido mais. Rapaziada, essa pesquisa pra fazer a retrospectiva, Carlinhos, deu trabalho pra um caralho. Se você tá aqui até agora no vídeo e não se inscreveu, que é um bagulho que é de graça e não custa nada, tu é mó filha... Sacanagem. É mentira. Mas na moral, rapaziada, pelo amor de Deus, se inscreve aí, deixa o like. resumo da brilhante carreira. Carlinhos nunca conseguiu jogar nem ao menos duas temporadas completas por um time de Série A. Depois de encerrar a carreira como jogador, iniciou sua breve aventura como comentarista esportivo. Carlos Alberto, como é ser comentarista sem ter um cérebro? Em que emitiu opiniões, no mínimo, controversas. Vamos falar de nível técnico? Faz uma R1D pra jogar Série B aqui. Eu afirmo com vocês que ele não ganha. Gente, pelo amor de Deus... Cara, o Pedro Raul, ele é do nível do Pedro, tá? Calma, Jota. Volte falar, do nível do Pedro. Chegou no Gabriel, pé que cruzamento, Pedro Raul perdeu, inacreditável! Caralho, Carlinhos comentarista meteu com um cara que foi escurraçado no Vasco, sendo vaiado todos os jogos, tem o mesmo nível do Pedro. A torcida vai apupando o Pedro Raul. Ele é do nível do Pedro, tá? Eu não entendi nada. Tu vai ver. Tu vai ver. Usa a direita, usa a esquerda. Olha o grande Pedro Raul usando a esquerda. Furou! Felipe Neto, o Simas rolou, Felipe Neto! Furou! Soltou um reboliço ali o Felipe Neto, lá vem ele de novo, furou! Pé direito, Pedro Raul, olhar atento pro goleiro, bateu pra... Como é ser comentarista sem ter um cérebro? Uma história interessante sobre as voltas que a vida dá é que durante sua carreira como jogador, Carlinhos brigou ao vivo com o jornalista Osvaldo Pascoal. E depois, na sua breve carreira como comentarista esportivo, foi companheiro de bancada de Pascoal. É a minha opinião, Carlos Alberto. A sua opinião não me interessa. A sua opinião não me interessa. Você ligou pra quê? Pra escutar a nossa opinião e não se interessar por ela? Não, não. Vem a formada assim, não. Vem a formada assim, não. Vem ter o fio, vem ter o fio. E respeito a sua opinião, Osvaldo. A sua opinião não me interessa. E você sabe o que a famosa caneta do Arrascaeta no Carlinhos tem a ver com a sua demissão como comentarista esportivo? Que Arrasca foi a caneta e o Carlos Alberto. Pode-se dizer, por incrível que pareça, que Arrascaeta contribuiu muito pra breve aventura de Carlinhos como comentarista esportivo acabar. E aí, o viado. Arrascaeta, vai tomar no teu cu. Arrascaeta, vai tomar no teu cu. Falei o que é merda. Falei o que é o cocô. O maluco tomou uma caneta desmoralizante e o que culminou ele agrediu um cara na rua, pô. Nitidamente atordoado pelas zoações, Carlinhos nesse vídeo demonstra que não tem nenhum respeito que é necessário para um cargo como comentarista esportivo. Fui brincar com ele, falando que o Arrascaeta mandou um abraço pra ele. O cara, porra, me deu um soco na cara. É um absurdo isso, cara. Não leva na brincadeira. Tá bêbado. E daqui a pouco vou lá na delegacia aqui da Barra do Tijuca fazer uma queixa crime a Band optou por demitir Carlinhos. E aí eu acho que o Carlos errou nisso, cara. Ele caiu na pilha e continua caindo na pilha e isso tá fazendo mal pra ele. Desagradável. Uma brincadeira acabou virando algo muito sério, né? Que tá gerando prejuízos grandes pra ele, né? Cada um acenda a sua vela aí. Passa a sua oração porque vamos ver a morte de uma carreira na televisão. O fim da carreira de Carlos Alberto. Eu já inventei de tudo nessa vida Cigarrinho com zidão e já meti essa uma vez Confesso que às vezes eu minto forte Mas sou um cara de sorte Foi assim que Deus me fez O Carlinhos vai falar Abre o Google aí Podcast começar Abre o Google aí Da Europa eu vou lembrar Abre o Google aí Vão falar que eu invento Mas eu não tô nem aí Aí, na moral mesmo Você que chegou até aqui Tu é muito brabo Um vídeo de mais de meia hora Pra chegar até o final Ou a edição é muito boa Ou você que tá assistindo Não tem porra nenhuma Pra fazer Sacanagem Obrigado de coração, família Se der Manda esse vídeo Pra algum amigo Que gosta de futebol, pô E um último informe A parte 3 demorou a sair Porque a gente tava tendo Um problema no YouTube E tava uma pica pra resolver Levou quase duas semanas Mas o fato é que Tá bem difícil monetizar esse canal Então, rapaziada Eu tô deixando um pix na descrição Pra quem achar Que o trabalho merece Qualquer contribuição Já é? O próximo vídeo Vai ser sobre Jogadores fanfarrões E tem muito conteúdo Foda nessa edição Depois de amanhã Faz nove meses Que eu não beijo na boca E um bagulho muito importante Se vocês quiserem um vídeo Sobre qualquer jogador Que seja Ou algum tema Deixa aqui nos comentários Que a gente vai atender Os pedidos da galera Valeu, rapaziada da Resende Espero que vocês tenham gostado do show Até a próxima